Há pouco mais de uma semana atrás eu postei um vídeo onde eu joguei pela primeira vez o Counter Blocks, que é o CSGO dentro do Roblox. O vídeo foi muito bem, vocês adoraram e várias pessoas, muitas pessoas, muitas, pediram para eu abrir caixas e tentar adquirir uma faca no game. A questão, rapaziada, é que eu de verdade não sei se eu gostaria ou não de ter uma faca, né, não sei se eu iria aproveitar. Por isso que eu não estava afim de gastar 50 reais por cada caixa sem ter a certeza se eu teria uma faca ou não. E mais ainda, eu não sabia se eu faria aproveito ou não daquela faca com o passar do tempo. Pensando nisso, um inscrito me emprestou a conta dele que possui uma faquinha no Roblox para eu ter essa experiência e decidir se vale a pena ou não. De qualquer maneira, quem decide, né, são vocês. Então deixem muito, muito like nesse vídeo e comentem caso vocês queiram que eu grave um vídeo abrindo algumas caixas no Roblox. Mas eu só farei isso caso o vídeo tenha muito, muito, muito like mesmo, visto que, né, cada caixinha custa 50 reais. Calma e sabedoria. É isso que você precisa para ganhar skins no Insane.gg. No primeiro depósito, utilize o cupom CACHORRON337 e tenha 100% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG, 30% de bônus. Utilizando qualquer um dos dois cupons nesse mês, você participa do sorteio de 3 facas Marble Fade. No caso, uma M9, uma baioneta e uma flip. 3 facas para 3 pessoas diferentes em sane.gg. O link está na descrição. E esse mês, você precisa utilizar o cupom DOG, porque eu estarei sorteando nada mais, nada menos que 5 M9s do Doppler para 5 diferentes usuários do cupom DOG no CSGO.net. Então, se você quer ganhar uma M9 Doppler, utilize o cupom DOG e preenche o formulário que está na descrição. Você tem problemas com o FPS com o seu CSGO? Aconselho então o FPSGO, o aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite. Milhares de pessoas, incluindo pro players e streamers, já utilizam. Na hora de fechar a compra, utilize o cupom DOG e participe do sorteio de uma baioneta Doppler e de uma baioneta Tiger Tooth. Formulário na descrição. FPSGO.com.br Acesse agora. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 337. Estou aqui na conta do XX Milk Pro XX. É um leite profissional? Ou profissional do leite? Enfim, valeu Milk Pro. Tamo junto por emprestar a conta. Tamo junto mesmo. Cara, não abri a conta dele uma vez que seja. Será que é a minha primeira impressão jogando com uma faca no Roblox? Mano, o jogo em si eu gostei. Eu joguei e eu gostei muito, né? Aquele vídeo lá. Enfim, vamos ver agora como é jogado com uma faquita. Um ranked competitivo, eu já vou direto. Eu acho que a faquinha já deve estar equipada, né? Inventory. Deixa eu ver, eu nem sei qual que é a faquinha dele. O cara tem uma Algue Mística, que eu vou equipar aqui. O cara tem uma Alpe Desert Camo. E aqui as facas dele, olha. Ele tem duas Guts. Ele tem muita skin, velho. Olha esse inventário, tio. Sério, ó. O time tá perdendo de 8 a 0. Cheguei pra mudar a história. Ó, 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 o Ranch Man. Ó a animação. Ah, muito God. É impressão minha ou o cara tem uma luva também? O saque dessa Ranch Man é diferente do saque da Ranch Man do CSGO, só que eu confesso que é melhor. Eu particularmente achei mais interessante, mais legal. Se a Ranch Man fosse assim no CS, capaz que eu tivesse uma. Pra quem não sabe, no CSGO o saque da Ranch Man é igual o da Guts. Vamos ver se a Guts tem o mesmo aqui. Aqui é a CT do time. Tudo indica que o jogo tá aqui pra B. Se eu virar esse jogo, de verdade. Tap. Quer tap, bebê? Tô aqui. Tomei. Dá pra comprar um colete mal? Os meus cálculos... Não dá? Aqui é mais caro? O bagulho tá tudo errado. Firmeza! Já é meu melhor amigo aqui, ó. Lucas... Lucas Marquis. Lucas Marquis. Filha da mãe. Tá fudido pro próximo round. Tá fudido esse Jonathan, mano. Filha da mãe, mano. Relaxa. Filha... Ah, aí trolou, mano. Filha da p... Filha da p... Tomou. Ó, espero que não me denunciem o tome banho na conta do inscrito, né, mano? Tomei das costas ainda. Vou comprar uma diga, um colete, vou puxar a caverna e pegar uma AWP dos caras. Tem aqui pra caramba, mano. Pagaram tudo errado. Aqui é outra, bolso. Eu vou dar outra. Aqui é outra. Aqui é outra. Cadê a AWP? Isso aqui é AWP ou Scout? Aqui é AWP, né, guys? Ah, acredito eu. Aí, plantou B, mano. Como que os caras entregam essa B desse jeito, mano? Que raiva, véi. Ninguém vai defusar, não? Tá aqui também. Tá aqui também que eu vi. Toma! Tava onde, mano? Essa arrangement tá muito bem feita, véi. Tá muito bem feita. O saque dela tá muito gostosinho. De verdade. Arrangement do S é só uma bosta. Puxamos o tapete. A gente já sabe que não tem nada pra cá. Vou pegar todo mundo de costas, véi. Eu acho que os caras foram tudo pelo meio, mano. Não tem problema não. Nós resolvemos aqui. Tomou, fio. Fraco. O pai joga. Confia. O pai joga. Agora até erra. Agora ferrou. Como que fala aqui? Aqui, ó. Ruxa. Vamos ver se os caras seguem a calma. Eu vou ruxar bem pelo L porque o pai é diferenciado. E ó, Gutt. Ah, Gutt também tem um saque diferente, mano. Tá dando um pau aí nas facas do CS. Em questão de animação, pelo menos. Já não tá liberado. Aí, ajuda aí, caralho. Ajuda aí, rapaziada. Ó, o assassino Creeper. Creeper. Olha como o cara escreve Creeper. No CS, eu faço uma tática que é o rush do caranguejo, mano. No CS funciona bem o rush do caranguejo. Vamos ver aqui no Roblox, que é o agacho, tá ligado? Esse jogo aqui vai dar bom não, mano. Nós estamos com uma menos, tomando um pau. O que aconteceu aqui? O cara nasceu... Em cima de mim, mano. Acho que tem um cara avançado aqui, mano. Deu passagem pra nós. Tem jungle. Plantei. Plantei aqui o chip. Essa C4 dá um pau na C4 do CS, velho. Como que pode? Só tem o vivo? Ah não. Olha o timing, mano. Olha o timing. Vamos pra cá, que eu não comprei até agora, né? Não tem nem como. Não tem nem dinheiro. Drop. Oh, oh, oh. Oh, o outro. Oh, o outro. O outro. Você é idiota, maluco? Morre e me der a saca logo, vai. Morre da casinha. Boa. Bloquezinho aí, stat track. Mano, esse jogo aqui eu desisto. Valeu aí, mano, pela conta. Gostei, gostei da Hunt, gostei da Gut, o saque da horinha. Vou entrar em outra agora de outro inscrito que me chamou atenção. Eu twittei perguntando se tinha algum inscrito que jogava, né, esse Counterblocks e tinha algumas skins e, mano, eu não pensei que tantos inscritos jogavam e tantos inscritos tinham skins. É bizarro, mano, é bizarro. O jogo é realmente muito popular, mano. Deixa eu ver o inventário do mano. O que tem aqui? Ota, Bayonetta M9? Tá maluco. O cara tem uma Karambit Rubi, uma Karakart T7 Gojan. Pô, tá god. Battlefield TR, Karambit Rubi de CT. Já peguei ali uma K dourada também, né, muito god, a casinha dourada aqui, ó. Vou equipar de TR. Mano, esse cara realmente tem muito skin, véi. De verdade. Olha essa USP Kraken, bonita, hein. Nossa, da hora. Vou entrar aqui de CT, que só tem um. Tá zero a zero, ó. Primeiro round. Deu pra ver que esse mano joga. Abre bem os pixels, ó. Ah, esse cara, esse cara não é ruim, não. Um X1. Tomou um TEP. Vamos lá. Tô de USP. Ó, só a Karambit. O cara dá 30... O cara dá 30 voltas com a Karambit no dedo. Gira muito mais, mano. Tem uns detalhes ali que ele tem na Karambit do CS, uns cortes diferentes na lâmina. Pode ter palácio aí, rapaziada. Vamos tomar cuidado. Ó, eu gostei da Karambit, cara. Gostei da Karambit. Ó, ó, ó. Ó, cê é louco, mano. Plantaram a bomba. Não acredito que esse cara deixa, véi. Quer outra? Já fica esperto, filho. Já fica esperto que o Lucas 1 tá aqui. Quer outra também? Fica esperto não. Cadê a Karambit? Vou dar TEP. Aqui, amigo. Cês são ruim. Confia no pai. Deixa eu clavar a caverna ali pra... Mano, não sei. Se o Google os cara não passa aqui, não. Aqui também não passa, não. Tá ligado? Deixaram a B aberta, mano. Não pode deixar a B, não. Ah, isso. Mas ganhamos. Deixa eu ir lá que ninguém cair. Vou pegar a K do mano, né? Mano, B solo de Alpi. Pô, não dá. Tem que ser... A gente tem que seguir os conceitos do CS Goal, mano. Tem que seguir os conceitos do CS Goal. Anda B, mano. Tipo, pior que eu vou ter que comprar uma faquinha aqui. Uma Karambit. Vamos ver a Butter. Eu gosto muito de Butter no CS. Eu não sou muito fã de Karambit no CS, pra vocês terem ideia. Dois bases. Ixi, os caras tão em base? Já desistiram? Mano, Karambit Rubi. No CS, a Karambit Rubi é uma das mais raras do jogo, tá ligado? Deixa eu ver se os caras tão em FK. Vou pegar um na base. Pegar assim, ó. Tome. Ó, ó. Ah, roubou aqui. O pai. Cê é louco? Ó os caras dando TK, velho. Se matando. Que isso, mano? Essa bala aqui pegou, velho. Então toma. Então toma. Sem cabeça, mano. Não tem cabeça não, tio. Confia, que o pai joga. É rei do flick, é rei de tudo. Deixa eu ver se eu jogo bem em meio. Tomou. Pior que o pai tá cheatado, eu acho. Smocar ali. Palácio. Aí faz a bangzinha aqui, ó. Boa, boa. Mano, mas é muito bom nesse jogo, velho. Por enquanto jogamos com três facas, rapaziada. Ranch, Man, Gut e Karambit. E vai ter a Butterfly. Comentem aí. Assiste o vídeo até o final e comentem aí. De todas as facas, qual vocês mais gostaram. Por enquanto, óbvio, gostei mais da Karambit. Mas vamos ver a Butterfly, né? É que Karambit Rubi é Karambit Rubi, né, mano? Não tem muito o que falar, não. Ó. Vamos comer na Digos. Ó a bang. Tá friola. Olha a bang do mano. É outra física, rapaziada. É outra física. É totalmente diferente do CS. Ó, vou bangar e vou comer, ó. Meu Deus. Meu Deus do céu. Tem outro aqui. Ah, não, mano. Vamos ver de terra agora. Vamos ver a Butterfly. Quero ver a K dourada também, mano. Porque aquela K dourada tava chamando demais dentro do Demi... Eita, ó a Butter. Aí eu tenho que admitir, tá ligado? Aqui a Butterfly do CS é bem melhor. Mas ok. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Tá safe, tá safe. Mas vamos ver, né? Às vezes deixar mais lisa. Aqui tem uma luvinha também. Uma luvinha God. O bagulho vai ser rush louco do palácio. A gente pula a bomba e come CT. A gente pega retake, tá ligado? Tem que ser pra ninguém rushar aqui. Eu não sei se os caras rusham aqui, né? Nada areia. Os caras abandonaram lá. É uma impressão minha. Catch if draw. Cadê a K do mano? Meu Deus. Tomou de costa e poderia ter pegado na faca, hein? Só de zoas. Cadê o cara da B? Não tem? Como que o cara tem M4 no pistol? O Shandrye Rebel tá cheatado. O cara tem M4 no pistol, irmão. Não, aí tá errado. Não tem... Não tem... Não tem como tá certo isso daí. Vamos ver a K, rapaziada. A K do mano é a StatTrek, tio. É vermelha, é dourada, ó. E é StatTrek. Tá vendo? Cê é louco, mano. Isso daqui é mala demais, mano. Que isso, mano? Olha isso. Eu tenho uma chance... É! É Chitado! Eu vi! Agora eu peguei na cara. Ah, não, não. Aí eu não vou perder meu tempo não, rapaziada. Foi mal. Isso daqui foi inegável. Desculpa. Mas é isso, né? Não dá pra falar que o jogo é um lixo. Porque tem hacker. Porque senão CS, meu pai amado, já seria um jogo nem mais jogado. Enfim, tamo junto. Ó, eu gostei, cara. Eu gostei muito da Karampit. Eu gostei muito da AK, né? Embora eu nem tenha tido tempo pra jogar com ela, porque eu achei de rebel. O hack aqui tem M44 no pistol. Filha da mãe, mano. Galera, gostei. O jogo é da hora, tá ligado? As skins são bacanas. Então vamos fazer o seguinte. 12... Não, 12 não. 13.337 likes. Eu faço um vídeo aí abrindo caixas. E eu posso tentar começar uma série montando meu inventário no Counter Blocks. Eu gostei, mano. Já sei. Aquela Karampit eu vou ter que ter. Não tem... Não tem nenhum. Enfim. Só lembrando, todos os dias aqui no canal que eu chamo 337, dois vídeos novos. Deixa eu assistir um conteúdo da hora de CSGO e, né, relacionados. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui por conta própria, porque o YouTube nem sempre ajuda. Às 14h19h para abrir meu vídeo. E é isso aí, mano. Eu e o Rio ficam por aqui. Até o próximo vídeo no canal que eu chamo 337, Fá, Nô!